Infelizmente um jovem morreu após sofrer uma descarga elétrica quando realizava trabalhos para uma concessionária de energia na zona rural de José de Freitas. O nosso repórter tem informações aqui na telinha do Balanço Geral Manhã é o Alexandre Gomes. Ô Alexandre, quais os detalhes a respeito dessa ocorrência, uma fatalidade? O que você já apurou pra gente? Oi Tracy, bom dia mais uma vez. De volta ao vivo aqui de José de Freitas. Pois é, aconteceu essa fatalidade na zona rural de José de Freitas ontem por volta das 16h20 na localidade povoado Graciosa na zona rural de José de Freitas quando uma equipe dessa concessionária de energia estava realizando um trabalho um trabalho aparentemente simples, né? Que é a ligação do poste para uma residência. quando o jovem Lucas Cardoso Silva, de apenas 27 anos de idade, acabou morrendo eletrocutado. Ele ainda chegou a ser socorrido pelo seu companheiro de trabalho, né? Que nos relatou em off, que ainda conseguiram tirar ele ali com vida, mas ele realmente acabou morrendo. Tentaram reanimá-lo, mas ele acabou morrendo. Eu conversei com o sargento Fabiano Luiz, que é do 16º Batalhão, que traz mais detalhes aqui dentro do BG Manhã. A guarnição 1621 foi acionada via COPOM do 16º Batalhão, José de Freitas, tratando de uma ocorrência de óbito na localidade Graciosa de um funcionário que prestava serviço para a empresa equatorial Piauí. Nos deslocamos até o endereço citado e foi constatado o óbito do mesmo. Tratava-se de Lucas Cardoso Silva, de 27 anos, natural da cidade de União. No momento ele fazia uma ligação doméstica, né? Uma ligação de energia. E, infelizmente, sofreu uma descarga elétrica, né? Aparentemente. A perícia foi acionada, o IML, para procedimentos cabíveis e constatar realmente se o óbito foi ocasionado por essa descarga elétrica ou se, eventualmente, pode ter ocorrido alguma outra eventualidade. Tá aí, Tracy. As informações do sargento Fabiano Luiz, que pertence ao 16º Batalhão da Polícia Militar, já esteve no local com sua equipe. O Lucas Cardoso, ele era morador da localidade Centro do Governo, que fica na região, na grande região de Davi Caldas, na zona rural de União. O fato realmente comoveu não só os moradores do povoado Graciosa, onde ele realizava o trabalho aqui com a equipe de José de Freitas, mas também os moradores de toda a região de Davi Caldas, né? Por ser uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa trabalhadora que realmente perdeu a sua vida na tarde dessa terça-feira aqui no município de José de Freitas com essa fatalidade. Eu volto com você no estúdio, Tracy Oliveira. Ô, Alexandre, obrigada pelos detalhes. Realmente, um triste fato. A gente se solidariza com a região, com os familiares. Realmente é um acidente de trabalho, mas tudo isso deve ser periciado e investigado. Qualquer novidade, você volta aqui dentro do nosso Balanço Geral Manhã, combinado?